Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Silvio do canal Planeta Prehistórico No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo meio novo que saiu aí mais ou menos essa semana ou semana passada Um jogo que está ainda na alfa ou beta, sei lá Mas enfim, é um jogo que começou agora, ele ainda não teve muitas atualizações Tem poucos dinossauros, ele está bem no comecinho mesmo Vamos jogar aqui de lutinha Para vocês verem aí como é o jogo Aqui dá para escolher a skin Como vocês podem ver os modelos dos jogos Na minha opinião eles lembram um pouco Eles lembram um pouco Eles lembram um pouco O Prior Extinction Quando estava bem no comecinho mesmo Me lembra demais o Prior Extinction Ok Mano, caí morrendo Vou ter que pegar de novo E vamos lá, né? Tem muitos bugs ainda Porque o jogo está no comecinho Como eu acabei de falar Eita Tem um para ali Zé, um halo Eu estou de lutinha O Uta é o bicho mais fraco do jogo por enquanto Ah não, mano Eu vou cair para fora do mapa Toma cuidado para mim não cair para fora do mapa Porque isso é um bug que realmente acontece demais Quando você está jogando de Uta Ali tem um monte de alossauro e outro ti Eita O halo me mordeu aqui Sai Sai fora Está comendo essa carcaça A animação dele comer É bem bonita mesmo Eu consegui comer meio longe da carcaça mesmo A animação dele de comer é bonita Agora vamos Lá para a única água que dá para beber Quando você fica parado Se eu não me engano a outra dá para beber Mas eu sempre bugo para beber nela Então vamos beber água aqui A animação dele beber água também é muito bonita Eu achei que esse jogo tem um futuro promissor Porque ele tem animações boas Modelos bons É um jogo leve Não é tão pesado Mais ou menos O que tem que melhorar nele É os bugs e a falta de dinossauros O mapa eu acho que é meio Sei lá Fantasia Por causa dessas Árvores Coisas coloridas E tudo mais Mas eu acho que o mapa se ficar assim Para mim está bom Só quero mesmo mais dinossauros E eu quero que otimizem Os bugs e lags Que o jogo está tendo Justamente por ele estar no início Também quero que corrigem Essa dos dinossauros andarem em cima Desse corpo d'água aqui Desse lago Eles não afundam Eles realmente andam por cima Vamos tentar estar mordendo alguma coisa aqui Para o vídeo ficar emocionante Coisa para morder aqui não falta né bicho Mas a gente vai tentar caçar mesmo A gente vai tentar matar mesmo Toma 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 Aí ele levantou Ele levantou Eita Eita Corre Corre Meu Deus do céu Volta lá e vou morder Toma Errou Matei O cara morreu O grito da vitória Vamos ver o grito dele Eu achei esse grito Nada ameaçador Mas ok né Vamos comer a água Mesmo ele estando lá debaixo da água Dá para nós comer O cara morreu Easy Easy Olha lá o outro O outro O outro Beleza Vou deitar aqui do lado dele Porque eu só quero amizade Vou dar uma dormida aqui Agora eu vou levantar E vou fazer o Tututu 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 do Espartinha Spartan Gamer Aquele youtuber que Fez história gravando jogos de Jonsauro Tututu Foi ele que inventou Que imortalizou Estou aqui copiando O que ele fazia com a Jonsauro dele Tututu Tututu Comentem aí no vídeo Tututu do Espartinha Se vocês já assistiram Algum vídeo antigo Do Espartan Gamer Comentem Comentem Tututu Porque eu assisti Então Como eu acabei de mostrar Ele tem a capacidade aqui De agachar E agachar realmente funciona Aqui Porque tem alguns arbustos Você pode estar facilmente Agachando Se escondendo Se escondendo Das suas presas Ou predadores Vou lá no arbusto Rapidinho Mostrar como que isso fica Na prática Ah não Morri Agora eu vou estar indo Em um matinho Qual que é Agachadaço mesmo Pra ver se ninguém vai Conseguir estar me vendo Né mano Aqui ainda dá pra me ver Então cara Precisa de uns arbustos Mais bem elaborados Pro Jonsauro conseguir Se esconder Né mano Mas o jogo tá no comecinho Então é só a gente esperar Com calma Que isso logo Com certeza vai chegar Esse jogo aqui Está caminhando Pra Ser tipo O The Island Na mecânica de luta E giro Porque ele não gira rápido Como o Dinosaur World Mobile Ele realmente dá a volta Só que o bom É que os controles Não são confusos Como os do Pre-Ark Extinction Dá pra você fazer isso De boa Vou explorar o restante Do mapa Que não tem vegetação Apenas a área Da montanha Que tem Alguma vegetação E população Mano Vou tá explorando Aquela área Lá de Alossauro Vou fazer um skin De Indoraptor Nele aqui Mano Skin de Indoraptor Vai ficar top Zé Vai ficar top Zé Agora só falta isso aqui E pronto Temos um Indoraptor Aê mano Ó Agora nós vamos explorar A montanha Eita Sai outra Vou dar um pau Nesse outra aqui Mano Volta aqui Zé Zé Mano O Alon me mordeu Não O Alon não me acertou Agora o Luta corre Né mano Esse paro aí Vou tentar pegar Vou tentar pegar Esse paro aí Mano Ah deixa eu ver Foi pro Foi pra central Não Meu Deus É spawn num estiraco Aqui E caiu no Caiu lá embaixo No final do Aqui outro Alo Vamos dar um Tututu aqui pra ele Tututu 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 Aqui tem um laguinho E a primeira vez Que eu joguei Eu Fiquei de alo aqui Olha lá Posição de bate Morreu Morreu O grito da vitória Beleza Agora eu vou tá aqui Comendo Eita mano Carcassinha gostosa Eita outro Luta Sai Luta Ou esse Luta Que é Tututu Aí Da Tututu Luta Luta Tá dando Tututu É Primeira vez Que eu joguei Eu vim aqui Nesse laguinho Tentei caçar Um para De Luta No final Não deu muito certo Mas foi Foi divertido Esse jogo aqui Dá pra se divertir Bastante É um jogo Você já nasce Com um dinossauro adulto Você pode escolher Qualquer dinossauro Parece que vai ter Um sistema de missões Que você vai fazendo Pra obter Dinossauros maiores Melhores e melhores Ok Mas isso aí Já é pra atualizações Futuras no jogo Sai Bicho Peste Mano Estirar com o filho da mãe Volta aqui Volta aqui agora Agora você vai voltar aqui Aí ó Ó Vai encerrar o vídeo Matando esse Eita mano Tem um halo ali Morre 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 Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Seja divertido E até a próxima Esse par aqui não vai me alcançar Ok E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau